Já imaginou que é emoção receber uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta? Olha, o Henrique Guimarães aqui sentiu a emoção de perto, né Henrique? Verdade. Recebendo a medalha lá. E aliás, o Henrique tá vestindo um kimono da Kimono e Companhia. E o branco, deixa eu te apresentar aqui o branco também, que é campeão sul-americano e pan-americano. Certo, branco? Esse cara não é bom ali não. Agora é o seguinte, o branco... Ah, deixa eu te perguntar um negócio legal. Você é patrocinado por quem? Pela Bovespa e a Kimono Dragão. E você, branco? Pela Adidas e Volkvay. Tá vendo? As empresas incentivando e também dando um super apoio para os atletas brasileiros. Isso é legal. Certo, Fúvio? É muito importante. E agora, quem dá um apoio também com toda a parte de material, de kimono, é a Kimono e Companhia aqui do Fúvio. A linha é completa, tem vários modelos, os acessórios também? Acessórios, calça de capoeira, protetores, tem tudo aqui. Bom, os esportes que você tem aqui em acessórios. Capoeira? Capoeira, Kung Fu, Kenpo, Karate. Tem tudo? Tem tudo. Por exemplo, vamos mostrar aqui, esse azul aqui que o Henrique está usando. Esse aqui é o... Esse é o lançamento da Dragão, tá? Está saindo 3,62. É o Dragão Azul, bacana esse, né? E esse do branco aqui, qual que é? Um Adidas? Esse é o Elite 3 Estrelas da Adidas, o top de linha da Adidas. Mostra aqui, branco. 3,67. 3,67, né? Isso. E tem a linha completa. Você está começando ou você fala assim, não, eu quero começar. Vamos sentir, ó. Tem também outros modelos. Vamos mostrar esse modelo aqui, Fulvio. Esse aqui, qual que é? Esse é o Adidas Club. Esse daí está saindo bem baratinho. Quanto é? Esse daí está 3,29. E você que tem seu filho querendo incentivar, começando o judô, esse infantil? Esse daí, para a volta às aulas, foi excelente. É o Dragão Plus, duas de R$ 12,50. A linha é completa. É só você conhecer de segunda a sexta, das 9h30 até às 19h. Sábado até às 14h. A Lamenta dos Maracatins, 495. Em Moema, qual que é o telefone aqui, Fulvio? É 5561-5199. Olha, os campeões aqui aprovam. Timão e companhia, certo? Vem comprar.